Investidores e investidoras, tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá. Mais um vídeo para vocês aqui sobre análise técnica que eu posto toda semana para vocês. Beleza? Vamos analisar então aqui o Bitcoin, a paridade USD, junto com os indicadores técnicos aqui, médias móveis, bando de Boeing, RSI e MACD. Além disso, vou traçar algumas resistências aqui com vocês. Lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas uma análise gráfica que eu estou fazendo aqui. Beleza? Beleza? Junto disso, eu sempre falo com vocês, vocês sabem. Essas análises são para pessoas que estão em um nível mais intermediário, tá bom? Se você não entender isso aqui, recomendo que você assista a minha playlist de análise gráfica para você ficar por dentro e conseguir entender melhor essa parte aqui técnica. Beleza? O que eu quero passar para vocês primeiramente? Bom, como vocês sabem, eu sempre falo que as notícias influenciam o nosso gráfico aqui. O que aconteceu com essa... Por que o Bitcoin começou a cair aqui, mais ou menos no dia... Logo no começo do ano aqui, dia 1º de janeiro de 2022, como você pode ver aqui embaixo. Caso disso aqui, o governo do Cazaquistão corta a internet e afeta 18% no hash rate do Bitcoin. Isso aqui, se vocês quiserem, está no site CriptoFácil. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, só vocês digitarem aí no Google. Enfim, como vocês podem ver, começou aqui essa queda, dia 1º, só que... Olha ali para o lado, o dia 1º está aqui e nós estamos aqui agora, está quase se recuperando. A gente só precisa fechar candles acima aqui, onde eu já vou falar com vocês. Junto disso, o que que trouxe essa alta aqui? Essa alta começou justamente aqui no dia 4, dia 4 de fevereiro. Isso aqui, então pelo estudo que eu fiz, teve relação com isso aqui. Os Jogos Olímpicos começaram no dia 4 de fevereiro e aí junto com isso, deixa eu fechar isso aqui, aqui, o Bitcoin teve essa alta aqui, essa recuperação, mais ou menos aqui, uns 14%, uns 13% mais ou menos. Se a gente puxar lá de baixo desde o dia 3, a gente já pegou uma valorização um pouco maior, 15%, 16% mais ou menos. E com isso nós começamos esse novo movimento aqui. Beleza? No tempo gráfico diário, a gente estava formando aqui uma linha de tendência de baixa, assim mais ou menos. Vemos ela tocando aqui em vários pontos, aqui, aqui e aqui. Nesse terceiro, ela pegou e rompeu. Show de bola. Deixa eu apagar essa linha de tendência que eu tracei. Pronto. Ok, tivemos um candle fechando acima da nossa linha média aqui, exponencial, que é a de 55. Essa daqui, ó. Fechou aqui, ela passa a se tornar o quê? Um suporte. O preço está caindo aqui e se ele romper aqui de novo, ele pode cair um pouquinho mais. O que acontece? A gente rompeu aqui, então, a nossa resistência dos 39 mil. Então, vou colocar ela aqui de azul, que agora ela passa a ser um suporte. Vou apagar, por enquanto, essa aqui de 34. Beleza? Para poder fechar, aqui no diário, na banda de Bollinger, tá bom? Nós estamos com ela aqui, com o preço tocando na banda superior e o RSI não está sobrecomprado ainda. Então, o preço pode subir mais um pouquinho, sim. Beleza? Mas nós sabemos que quando ele sair aqui, quando o RSI sair daqui, quando ele ficar sobrecomprado, ele pode sim ir a ter uma recuperação aí. Então, a gente tem que ficar de olho nisso no tempo gráfico diário. Então, com isso, no diário, eu estou de olho nas seguintes resistências aqui, que são as do 45 mil. Aqui, ó. Você pode ver que o preço tocou nela, mas só que ele rompeu, mas só que o candle não fechou acima dessa resistência aqui. O 45 mil, e o próximo, na próxima resistência que eu fico de olho, é aqui nos 50 mil dólares. Rompendo e o candle fechando acima dessa resistência aqui, eu acredito que o preço vai buscar aqui a resistência dos 50 mil. Então, vamos colocar aqui agora no tempo gráfico de 4 horas. No tempo gráfico de 4 horas, formou vários suportes aqui, dentre eles, essa média curta, a média longa, e essa linha média aqui. Não só isso, mas o suporte aqui dos 39 mil dólares e de 36 mil. O preço, continuando aqui acima, eu não vejo perigo para o Bitcoin despencar, tá bom? No gráfico de 4 horas. A menos que ele comece a quebrar todos esses suportes aqui, aí sim a gente tem que ligar o sinal de alerta para quem está fazendo trades aí mais curtos. Beleza? Na banda de Bollinger, nós vemos aqui que o RSI já está sobrecomprado. Provavelmente pode ter, então, uma pequena correção aqui. Agora, até onde que o preço vai, nós temos que ficar de olho aqui nesses suportes. Principalmente aqui no 39 e 36 mil dólares. Então, agora vamos colocar aqui no 1 hora. Deixa eu ir apagando esses desenhos aqui. No 1 hora eu vejo o seguinte aqui. A linha MACD, ela está cruzando aqui para baixo. O histograma está vermelho, que indica que o preço pode continuar sim caindo no 1 hora. Embora no RSI não esteja nos dizendo nada, e na banda de Bollinger ela esteja caminhando aqui entre a linha média, que é essa daqui, e entre a banda inferior. Então, como já veio de uma correção aqui com o RSI sobrecomprado, aqui que o preço chegou a cair aqui, corrigir, como é o normal, depois que o RSI fica sobrecomprado, eu volto a repetir. A gente tem que olhar o que está acontecendo com os suportes e resistências daqui, nos outros tempos gráficos, que a gente já traçou aqui, entre 45 e 39 mil dólares. Isso é claro para quem for fazer trades mais curtos aí, porque a gente sabe qual que é a oscilação do Bitcoin aqui. Se ele cair um pouco, várias criptomoedas, várias altcoins aí pegam e acompanham, e pode acabar estopando várias pessoas. Beleza? Então vamos ficar de olho aí, pessoal. Então essa era a análise gráfica de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. E era isso que eu tinha passado para vocês hoje. Então, Deus abençoe a vocês, valeu, tamo junto.